Eu sei que vou cantar E sei que vou te acompanhar Pra sempre E ao amanhecer Pra sempre vou tentar plantar Semente E levar tuas palavras Pra quem possa ver Que o mundo é diferente Pra quem possa crer Que Deus está conosco sempre que você Pedir o seu socorro Não deixe esquecer Que Deus está presente Em cada instante Se libertar Pra sempre Eu sei que vou cantar E sei que vou te acompanhar Pra sempre E ao amanhecer Pra sempre vou tentar plantar Semente E levar tuas palavras Pra quem possa ver Que o mundo é diferente Pra quem possa crer Pra quem possa crer Que Deus está Que Deus está presente Em cada instante Se libertar Pra sempre Se libertar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Amém